Para de sucesso, minha galera! Obrigado pelo carinho de vocês! Vai! Olha o rolo com pressão, ei, Bahia! Vambora! Você quer para me matar? Deu olhar Deu olhar Vindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor a fé No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor a fé No castelo de areia Na quebrada da maré Iê, iê, iê O de guio Iê, iê, iê Iê, 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 iê Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis Mara bonita de vitória na conquista Vem no balaço do Caio Júnior Vambora! Você quer para me matar? Deu olhar Deu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor a fé No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor a fé No castelo de areia Na quebrada da maré Iê, iê Deu Iê, iê Deu Deu Iê, iê Deu Te ver Te ver Te ver Perdoar Se estou te ligando Amor Nesse momento Me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa Sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Ter roupa Minhas fantasias Meu sonho de viver A vida Ter roupa Meu paz Você tem o carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias que são tão frio E a noite me faze A dor desse amor Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Vambora Queria te dizer Que hoje Estou de fé com a vida Não senti falta Com sua partida Mas com o seu dedo Não sinta mal só Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver A vida Devolva meu ar Você e teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida Devolva minhas fantasias Vida Devolva minhas fantasias Você e teu carinho Você e teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Doce, doce como mel Essa vai pra minha galera de Belém do Pará O que é do homem O bicho não foi mano velho Vuba Eu acho que o papai me fez Dentro de um canavial Por isso eu nasci doce Suculeto Que legal Sempre no look Cabelo arrumado Já corre minhas veias Um sabor, açucarar Igual chiclete Tô sempre em uma boca Tô sendo degustado E a galera fica louca A noite quando eu chego Eu fico assim Vem sempre mais de cinco Dando isso e mais de mel Passaram o mel Passaram o mel Passaram o mel em mim Agora fiquei doce A mulher a nadar Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis Que é do homem o bicho não Come quando vem Vuba Vuba Eu acho que o papai me fez Dentro de um canavial Por isso eu nasci doce Suculeto Que legal Sempre no look Cabelo arrumado Já corre minhas veias Um sabor, açucarado Igual chiclete Tô sempre em uma boca Tô sendo degustado E a galera fica louca A noite quando eu chego Eu fico assim Vem sempre mais de cinco Dando isso e mais Passaram o mel Passaram o mel Passaram o mel Passaram o mel em mim Agora fiquei doce A mulher a nadar Passaram o mel Passaram o mel Agora fiquei doce A mulher a nadar Cabaré que eu não entro Eu vejo Onde é que eu não mando Eu vejo Papai Viva aí 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 Quando ela passa, mexe de tesão O buguloso é uma loucura Quando ela chega, fico na fissura Vem mexendo pra mim Mexe que eu quero ver No swing da lâmpada Quero ver você mexer O buguloso é a sensação Quando ela passa, mexe de tesão O buguloso é uma loucura Quando ela chega, fico na fissura Vem mexendo pra mim Mexe que eu quero ver No swing da lâmpada Quero ver você mexer O buguloso é uma loucura Mexe que fica gostoso O mexe que fica gostoso Mexe que fica gostoso O mexe que fica gostoso Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paridões O buguloso é a sensação Quando ela passa, mexe de tesão O buguloso é uma loucura Quando ela chega, fico na fissura Vem mexendo pra mim Mexe que eu quero ver No swing da lâmpada Quero ver você mexer O buguloso é a sensação Quando ela passa, mexe de tesão O buguloso é uma loucura Quando ela chega, fico na fissura Vem mexendo pra mim Mexe que eu quero ver No swing da lâmpada Quero ver você Bum 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 O buguloso Mexe que fica gostoso Mexe que fica gostoso Mexe que fica gostoso Mexe que fica gostoso Cabaré que eu não entrefecho Onde é que eu não manteio? Deixa o papai Vem mexe que fica gostoso Se a manhã não entra não, tem a instrução de um profissional Cabaré que eu não entrefecho Onde é que eu não manteio? Deixa o papai Hoje a noite vou passar na sua casa Te levar pra gente ir pra balada Bote aquele seu vestido lindo Solta o alto e solte o cabelo Sua lingerie faz visível Faça a pose na frente do espelho Pode caprichar Hoje eu quero você toda no ar Pode ser o batom, pode ser o batom Que hoje eu vou porra com aquele beijo bom Pode ser o batom, pode ser o batom Que hoje eu vou porra com aquele beijo bom Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações, o rei dos paredões Quem no toalhete passa, pode se arrumar lindar Eu tô na porta do banheiro te esperando Bote seu batom vermelho, mas vou logo te avisar Quando sair te pego e logo vou beijando Pode caprichar Que hoje eu quero você toda minha Pode ser o batom, pode ser o batom Que hoje eu vou porra com aquele beijo bom Pode ser o batom, pode ser o batom Que hoje eu vou porra com aquele beijo bom O que é duro meu bicho não come, come vem Vamos sair porque caiu Júlio, chegou Cheia de malícia, toda negosa Menina bonita, sabe que é gostosa Comecei seu jeito, faz o que quer de mim Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar e você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que gosta de você Costura sua casa e quero pro cinema Você não gosta Um hotezinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra que gosta de você Então me ajude a segurar Essa barra que gosta de você Mais um som com a calidade Vivinho Gravações O Rei dos Paredões Vambora! Cheia de maniça, toda negosa Menina bonita, sabe que é gostosa Como esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar e você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa marca gosta de você Digu, digu, digu Digu, digu, digu Digu, digu, digu Estou na sua casa e quero pro cinema Você não gosta Um altézinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa marca gosta de você Então me ajude a segurar Essa marca gosta de você Digu, digu, digu Digu, digu, digu Digu, digu, digu Digu, 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 digu 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 Olha, você não sabe amar, você não sabe o que é amor Só jogou na minha cara, me pisou e me humilhou Você não sabe amar, você não sabe o que é amor Só jogou na minha cara, me pisou e me humilhou Mas tudo bem, você vai se arrepender Faz isso comigo hoje, amanhã faço com você Mas tudo bem, você vai se arrepender O mundo dá voto e nisso você pode crer Mais um sou com a qualidade Vem, vinho, grava só Vem, vinho, grava só O rei dos paredóis Olha, você não sabe amar, você não sabe o que é amor Só jogou na minha cara, me pisou e me humilhou Você não sabe amar, você não sabe o que é amor Só jogou na minha cara, me pisou e me humilhou Mas tudo bem, você vai se arrepender Faz isso comigo hoje, amanhã faço com você Mas tudo bem, você vai se arrepender O mundo dá voto e nisso você pode crer Pode crer, pode crer Você vai se arrepender Faz isso comigo hoje, amanhã faço com você Pode crer, pode crer Você vai se arrepender Faz isso comigo hoje, amanhã faço com você